Em períodos como esse, de feriado prolongado, a demanda por bolsas de sangue nos hospitais costuma aumentar. Mas, por outro lado, cai o número de doadores. Hoje mesmo, hoje mesmo sendo feriado, no Dia dos Comerciários, a sede da Fundação Emoba aqui em Salvador funcionou, mas poucas pessoas apareceram para doar. Cadeiras vazias. Esse cenário na sede da Fundação Emoba, no bairro de Brotas, em Salvador, tem sido frequente. A baixa procura de voluntários tem feito com que o estoque de bolsas de sangue fique abaixo do necessário. Por conta disso, mesmo em feriados como desta segunda-feira, a sede da Emoba tem funcionado, na expectativa de receber os doadores. Dona Rosimeire aproveitou o dia de folga no trabalho para cumprir um compromisso que ela tem há 15 anos. Primeiro foi com meu irmão. Estava internado no Irmã Dulce e foi necessária a doação para ele. E daí eu vi que outras pessoas também precisavam. Quando eu cheguei no setor do Irmã Dulce, muitas pessoas necessitavam de doação de sangue. E aí eu passei a frequentar. Todo ano, normalmente, eu dou. Para atender as demandas semanais dos hospitais da Rede SUS, é preciso que todos os meses cerca de 15 mil pessoas doem sangue. Número que não tem sido atingido. Em períodos festivos e em feriados prolongados, como este que passou, muita gente deixa de doar. E é justamente nesse momento que a necessidade por bolsas de sangue aumenta, já que acontecem mais acidentes nas estradas. Estamos com um cenário com estoque crítico para os fatores A negativo e O positivo. Então a gente convida todos os cidadãos baianos a virem doar, fazer seu gesto nobre, concreto e solidário. A gente precisa manter nossos estoques minimamente estável para atender as unidades, tanto da capital quanto do interior. Cada doação de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas. Para ser um voluntário, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Além disso, o doador deve apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com autorização formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Matheus fez questão de vir hoje mais uma vez doar. É importante, né? Que sangue é vida. Tem muita gente precisando de sangue, então, vir fazer minha parte como cidadão. A gente, como não tem problema nenhum, não tem doença nenhuma e está com saúde, por que não fazer esse gesto de amor, de caridade ao próximo? Então, me achei na necessidade de doar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.